Fala galera, saudações mais uma vez do canal do Editor Self Pessoa dando sementa nessas vídeo-aulas, dicas, tutoriais Essa é uma vídeo-aula para o nosso amigo HP Tá aqui algum tempo atrás já havia me perguntado É... Me perguntado, me pedido para criar um vídeo É... Ensinando a criar uma ISO multi-windows, tá? Com mais de uma versão do Windows, tá bom? Fussando, procurando, vai um programa, vai outro O melhor programa que eu achei bem fácil de usar é o Xboot, ó Deixa eu clicar aqui no Mozilla, abrir o navegador, ó Tá, esse é o site Você vai entrar em www.pendrivelinux.com Barra Xboot Traço multiboot, traço ISO, traço USB, traço creator Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Se você vir aqui embaixo, ó Ele vai te redirecionar para uma outra página Vai abrir aqui, ó O símbolo do programa Essa é a website oficial do Xboot Certo? É só você clicar em cima dele Vim aqui, ó Em download aqui do lado E clicar aqui, ó Certo? Em cima aqui, ó Da seta, tá? Um dos dois Como você achar melhor É... Feito o download, galera O programa, ele tem Mais ou menos uns 5 MBs Tá, ó Ele tem que ser descompactado Ele vai ficar um pouquinho maior Aberto Ele vai ficar com essa aparência aqui, ó Certo? Como que ele funciona? Simples Você vai vir aqui File Você vai vir em Open Tá? Perceba que tem uma lista aqui Com uma série de sistemas operacionais Eu vou criar uma ISO com Windows 7 8 e 10 Então você ajusta na beira A minha ISO do Windows 7 Aquela que tem todas as versões Certo? Add this file Tá? Antes você escolhe aqui em cima, ó A primeira opção Add using group dos iOS Desculpa Iso Image Emulation Add this file Agora eu vou incluir o 8 Certo? Primeira opção Novamente Sempre a primeira Add this file E agora O 10 Tá? Vou aqui em GrubDOS de novo Add this file Perceba que a minha ISO Tá com 10.3 GB Tá? Cuidado pra não deixar Uma ISO muito grande Tá bom? Porque se for muito grande Você não vai conseguir gravar Num DVD Vai ter que Criar um pendrive bootável Tá? Feito isso O que você vai fazer? Aqui você tem a opção Na categoria de De colocar nomes Pra As ISOs Ó Vou colocar aqui Windows 7 Windows 8 E Windows 10 Feito isso Create ISO Ele vai te Tirar o local Pra você salvar ISO Tá? No caso Você vai na parte Downloads Vou dar o OK Tá? Tá aqui Vamos aguardar Procedimento finalizar Assim que tiver finalizado Eu volto E a gente termina A videoaula Bom galera Processo finalizado Tá bom? Aqui ele Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no caminho Ó Passa de downloads A ISO Tá aqui ó 10.800 Gigas Tá? Assim que ele finalizar O processo Ele vai te perguntar Se você quer Tipo como se fosse Testar Pra ver se isso Realmente está funcionando Tá bom? É só você clicar em sim Ó Ó Tá aqui ó Quando você der um boot No seu sistema operacional Com Com essa ISO Ela vai te dar Essa opção aqui ó Tipo você escolher Qual Windows você quer instalar Tá? No caso Vou colocar 7 aqui Só pra mostrar pra vocês Ó Tá aqui ó Windows 7 Todas as versões Aqui ó Ele vai carregar A tela do Windows Normalmente E assim você vai poder Continuar a instalação Tá? Então galera Basicamente é isso Tá bom? Eu não sei HP se a sua dúvida Era essa Cara Se for aí Fico contente Em ter te ajudado A resolver esse problema Tá bom? Então galera É isso aí Esse é o programa Que eu achei mais fácil Pra você fazer isso Ele é muito simples Tá? Como vocês perceberam Tá bom? Então é isso aí galera Se você gostou Deixe o seu joinha Aí Tá bom? Pra fortalecer o vídeo E divulgar o canal Se você gostou muito Se inscreve Se você gostou muito mesmo Compartilhe o vídeo E ajuda a gente Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus É isso aí